Comigo e tal Pensei que a menina não era aqui Lembri-la agora, onde é que eu já vi Foi ainda o reinado, o outro presidente Outro dirigido a sair da garra oriente Sei que a menina nem é de cá Pertence ao outro mundo, ao seu Vê-se que fala tantas línguas E que entende bem as minhas mímicas Foi mesmo praticante De parapente Ou acho que é por sermos de tribo diferente Sem que a menina nem é de cá Gosto mesmo do seu E há de pagar-me Pelo menos um copo Por sua causa Já até ao soco E há de ver Que nem toco Por sua causa Eu fico louco E aí Pelo menos um copo Vê-se logo Que a menina não era aqui Que fala várias línguas Onde é que eu já vi Acha-me com cara De quem faz partente Só porque a menina não era aqui Só porque a vejei Assim de repente Sei que a menina nem é de cá Gosto mesmo do seu E há de pagar-me Pelo menos um copo Por sua causa Eu já andei ao soco E há de pagar-me E há de ver E há de pagar-me E há de pagar-me E há de pagar-me E há de pagar-me